Sim Notícias, oferecimento Móveis Rimo, seu sonho, sua casa. Olá, a gente começa agora mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Comércio linharesse vive a expectativa de boas vendas para o Dia das Mães. A água do Rio Doce está mais clara, mas ainda desperta desconfiança de quem depende do rio. Atletas de Linhares são destaque na ultramaratona Anchieta Vitória. Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro Interlagos. Confira também uma entrevista com o diretor institucional da FINDES Linhares, Vilmar Barbosa. Ele fala sobre o projeto de implantação do Polo Industrial Norte Capixaba, aqui em Linhares. Confira também a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti e mais assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O comércio de Linhares vive a expectativa pela chegada do Dia das Mães. A data é considerada a segunda mais importante para o varejo. Para atrair os consumidores, lojistas investem em promoções. O fluxo de consumidores já aumentou desde o início da semana no Centro de Linhares. Muita gente resolveu adiantar as compras para o Dia das Mães, como é o caso de Dona Sônia e Dona Gilda. Chegou um momento, esse presente, né? A data urbana ativa das mães é muito importante, né? Até trouxe ela comigo para olhar, tem na loja também olhando para comprar, escolher, né? Muito bom. Eu me sinto, assim, talvez não na obrigação, né? Mas é um jeito carinhoso de falar muito obrigado por ela ter nascido, existir na minha vida, né? Considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, o Dia das Mães é esperado pelos comerciantes com muita expectativa. Bem, o Dia das Mães tem a expectativa de todos os anos, né? Que a gente tem um fluxo de cliente muito bom. Minha previsão, minha meta é de 20% a 30%, né? Mas vamos ver, né? Eu estou torcendo que isso aconteça, estou aguardando o povo, né? Vem comprar presente aqui. Mesmo diante da crise econômica, os comerciantes acreditam que a data não será marcada somente por lembrancinhas. A expectativa dos lojistas é de que as vendas aumentem nas vésperas do Dia das Mães. Em brasileiro não tem, não deixa tudo para a última hora, então é na sexta mesmo, no sábado, de última hora, que o povo corre para comprar seu presentinho, né, para sua mãe, mas eu acredito que sexta e sábado é o movimento maior. Sempre na última hora que vem comprar lembrancinha, o presentinho da sua mãe. As lojas estão preparadas para atender os consumidores. Algumas até promovem ações, como promoção e anúncio. Para chamar a atenção de clientes. E toda boa ideia é bem-vinda quando o assunto é atrair os consumidores. A campanha promocional da Câmara dos Dirigentes Logistas é uma das iniciativas para movimentar as vendas. O horário estendido no comércio também é outra alternativa para facilitar a compra dos presentes. O normal já é direto, né, de 8 às 19 horas e é o sábado, que antecede o dia das mães, que é o caso de agora, até as 16 horas. É o sábado agora, tá? Dando essa oportunidade de compras, né, ao comerciante também, aos comerciários, faturar, principalmente quem ganha as comissões. Mas é muito interessante. Bom, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo, a FEComércio, prevê um crescimento de 2% nas vendas. Mesma previsão feita para o ano de 2015. A polícia prendeu um jovem suspeito de tráfico de drogas no bairro Interlagos, numa região conhecida como Inferninho. Caleb Pereira Correia, 20 anos, estava com nove buchas de maconha e confessou ter saído do município da Serra para traficar drogas aqui em Linhares há cerca de duas semanas. Segundo os policiais, ele usava um terreno baldio próximo ao cemitério São José para esconder a droga. Na manhã desta quarta-feira, o rapaz foi encaminhado para o centro de detenção provisória de Colatina. A proibição da queima controlada em todo o Estado é o assunto da coluna Agronegócios de hoje com Franco Fiorotti. O período de proibição de queima controlada de vegetação em todo o Espírito Santo começou no último dia 1º e se estende até o final do mês de outubro. Durante esse tempo, o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, o IDAF, autoriza a queima apenas para o despalhamento da cana-de-açúcar e para o controle de pragas e doenças agrícolas, com o devido laudo agronômico informando a necessidade da ação. Queimadas para limpeza de áreas para plantio ou renovação de pastagens, por exemplo, não poderão ser realizadas. O objetivo é evitar a ocorrência de incêndios florestais que são mais propícios nessa época do ano, marcada e por baixa umidade e dias mais secos. É isso aí, Franco. Valeu pelo alerta. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Vamos conferir como fica o tempo nesta quinta em toda a região. Quinta-feira de sol, infelizmente sem previsão de chuva. As temperaturas em baixo. Em Linhares, mínima de 19, máxima 30 graus. Em Colatina, a mínima será de 17 e a máxima de 32. Em São Mateus, variação entre 20 e 33. Em Vitória, mínima de 19 e a máxima de 29 graus. Não saia daí. Logo após o nosso intervalo, você vai ver que a água do Rio Doce está mais clara, mas ainda desperta desconfiança de quem depende do rio. Nós já voltamos. Seis meses após a tragédia ambiental provocada pela mineradora Samarco, a água do Rio Doce está um pouco mais clara. Mesmo assim, moradores de Colatina continuam desconfiados da qualidade da água que chega às torneiras. A água do Rio Doce está lutando. Não está mais, porque a água do Rio Doce ainda é arranjada. O nível de 0.10 também diminuiu. Hoje está entre 20 e 25. O MTU. Com isso, a arquitetura é viva e a água está fora para dar no sul. Não há tempo, mas em 0.10, com distantes limites. Em 0.10, com distantes limites, o que é muito capaz de entender o sentimento do Tepé. Na nossa parte não tem que deixarmos o que cumpriu. Mas é muito importante o que faz a água. Não há tempo que estão tomando mais de 10 e 25. Eu vou ver que a paixão de Santa Maria e de Portas, todos os dois vão ter água, Santa Maria e de Arxum e o Pagos do Alvaro. A paixão da pôr da água como um dia que é agotado, o pessoal de Pagos do Alvaro é desconfiosos e não é por necessidade. Vou colocar de lado. Que água não enche, né? Que legal. Que legal. Vai ver se pôr de água, tem um 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 pôr de água. Aí pega umas imagens. É água com lama. É prefeitura. Essa é a casa que nós fizemos, porque não parece um problema. A gente está abandonando o melhor. Estamos precisando para vocês, para consumar. E dizemos ali, por exemplo, os interessados, né? Os interessados, né? Os interessados, né? Estamos ocupando o melhor. Para alguns de... Para ser coelhido, uma alimentação, né? E não tem recalculhidas. Dizemos que a linha das graças também é firme, que não tem coragem de consumir água no rio. Por enquanto, é, buscaram os poços artesianos. A gente não está discutindo, não é? 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 É que comentários... É? Não é? É. Não é? Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Atletas de Linhares foram destaque na ultramaratona Anchieta Vitória, realizada no último sábado. Ultramaratonistas de várias partes do país e também do mundo fizeram o percurso de 104 km entre as duas cidades em pouco mais de 8 horas. O ultramaratonista Lessandro Jacques, atleta da BSB Assessoria aqui de Linhares, foi o quinto colocado na categoria solo. E conversou com a nossa reportagem. Essa prova faz parte de um ciclo de treinamento que a gente está desenvolvendo junto com o professor Bruno e a equipe BSB, cujo o principal objetivo meu é finalizar a ultramaratona dos anjos agora no mês de julho com 235 km de prova. São três dias, 60 horas para poder finalizar essa prova. Com relação à prova de Anchieta, eu estou muito feliz com o resultado, por ela estar no meio de um treinamento e eu ter conseguido finalizar essa prova em quinto colocado. São 103 km, nós saímos de Anchieta às 4 da manhã. Eu cheguei em Camburi, no final da praia de Camburi, às aproximadamente 6 horas da tarde. Foi um desafio incrível, foi muito bom percorrer esses 103 km de Anchieta até Vitória. O desafio de Anchieta já é um desafio que já acontece há várias edições e a gente já participou de três edições. A primeira edição, o Lessandro participou de 65 km, a segunda que ele participou foi 103 e essa também 103. Nós também tivemos outra equipe, que foi um quarteto, que se sagrou campeão nessa categoria, na categoria do quarteto. E conseguiu chegar entre os seis primeiros gerais da prova, de 157 equipes que participaram do desafio. Isso para a gente também foi muito bacana, foi um desafio e tanto. Então nós levamos duas equipes, o Lessandro que fez solo, o 103, e os meninos do quarteto que fizeram também o 103, só que divididos. Não foi exatamente 25 km para cada um, mas foi perto disso e cada um deu o seu máximo e jogou duro na prova. Bom, parabéns aos atletas e boa preparação aí para a Ultramaratona dos Anjos que acontece em Minas Gerais. A gente continua a falar de esportes, dessa vez com o nosso cronista, Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Ontem você conferiu conosco aqui, com muito entusiasmo, a participação do Linhares Futebol Clube em todas as categorias das competições estaduais de futebol promovidas pela Federação de Futebol do Estado. E o Sub-15 estava confirmado como o primeiro lugar para disputar as semifinais. Só que depois houve uma especulação de que o Linhares poderia perder os pontos na categoria Sub-15. Seria uma pena, né? Mas não perdeu. Que bom! O presidente do Linhares, Adalto Menegus, informou que houve um mal entendido. O árbitro que apitou um dos jogos do Linhares, deu um cartão vermelho para o João Henrique e não para o João Pandolfi, conforme teria anotado na súmula. E aí está tudo legal. O Linhares é primeiro colocado para as semifinais e já joga no próximo sábado contra o Vila Velhense, lá em Vila Velha, às 3 da tarde. Vila Velha, às 3 da tarde do próximo sábado. Tá legal assim? Bom, na categoria Sub-17, o Linhares recebe a desportiva neste sábado, 15 horas, no campo do Vasquinho. E na categoria Sub-20, equivalente aos juniores, o Linhares vai jogar contra a equipe do Serra na quarta-feira da semana que vem, também às 15 horas, no campo do Vasquinho. O Linhares é um dos poucos times do Estado que tem representantes em todas as categorias. Ah, o presidente Adalto disse também que o Linhares vai participar da Copa Espírito Santo, 2016 agora, já a partir de julho, e que a intenção é manter grande parte da base que disputou o Capixabão. Portanto, temos boas notícias. Bom, nesta terça-feira você viu aqui no CINOTÍCIAS a assinatura do memorando para a construção, para a execução do projeto de construção do Distrito Empresarial Norte Capixaba, aqui no município de Linhares. Um projeto grandioso, que trouxe uma grande expectativa aqui para o nosso município, um polo empresarial e logístico, representando a FINDES, nesse evento, na assinatura desse memorando. Teve lá também o prefeito de Linhares, Nozinho Correio, governador, representantes da Emilog, a empresa que está à frente desse projeto. Está conosco aqui, Vilmar Barbosa, representando a Federação da Indústria Capixaba. Tudo bem, Vilmar? Tudo bem, boa noite. Vilmar, um projeto grandioso anunciado no momento em que, assim, a gente está carente de boas notícias. É, uma expectativa muito grande gerada em cima, até pelo volume do investimento, 800 milhões, é um valor muito significativo. Em momento de crise, traz grandes esperanças e é um ponto muito importante, porque trabalha não só o volume de investimento, mas também trabalha inovação, um novo modelo. E me pareceu, visualmente, uma estrutura muito bem definida, que vai atender a vários setores e vai dar dinamismo para eles. Está tudo muito no início, o anúncio, mas, claro, já a assinatura desse memorando. Isso também traz uma confiança para o resto do empresariado, para o restante do empresariado Capixaba? Eu não vou dizer nível de confiança, mas uma expectativa muito boa, que vai trazer mais investimentos. Porque quem quiser participar dessa estrutura, ele vai investir agora, porque ele sabe que aquilo dali tem um grande potencial de retorno. Porque vai trabalhar com novos modelos, com novas tecnologias e vai dinamizar a nossa estrutura. Pois é, nós vivemos uma carência muito grande nessa questão de logística. É possível que tenhamos aí uma melhoria de vez, porque há décadas que o empresariado industrial Capixaba sofre com a questão das estradas, o nosso aeroporto, que já houve, inclusive, anúncio de ampliação. É possível que a gente tenha esses projetos antecipados e abreviados? Entendo eu que sim. Entendo eu que sim. Até porque, quando você vai ver a logística ali colocada, a logística de portos, que ainda é no mundo um dos transportes mais baratos, ele é bem mais barato do que a nossa rede toda rodoviária. E, na colocação da concepção que está ali, vai trabalhar com grãos, vai trabalhar com a parte de cimenteira, vai trabalhar com a parte de imóveis. Granito também, inclusive. Granito, aço. Então, eles pegaram desde a matéria-prima até a condição do produto acabado. E grãos, que é outra fonte importantíssima que a gente não pode esquecer. Nós não temos essa expertise aqui ainda, mas vai ser uma dinâmica. Eu acho que vai ter um grande resultado econômico para o grupo conseguir implementar dentro desse trabalho. É possível que Linhares, então, acabe se concretizando esse projeto, se torne referência no país em termos de logística para exportações, digamos assim. Em termos de localização, eu sempre costumo frisar que, tanto para portos, aeroportos, o Espírito Santo é esplendoroso a nível de América do Sul e a nível de Brasil e Linhares é um dos pontos favoráveis a esse desenvolvimento. Neste caso, vai dar o dinamismo que a gente precisa para estartar essa nova etapa. Que maravilha. E aí, de quebra, vem a geração de emprego, que também nós precisamos muito aqui na região, né? Mais agora, né? Claro, muito mais nesse momento. No momento de recessão, onde vários demitiram, trazer um volume desse de investimento significa geração de emprego. Na área de implantação lá, a estimativa é de um grande número. No início e depois, claro, durante as operações, que aí muito mais vagas de oportunidades. Neste caso agora, da M-Log, que são vários modelos que vão estar lá, eu creio que bem mais até do que era o projeto Manabi anteriormente. Pois é, ele falou da M-Log, citou a M-Log, né? Houve uma fusão aí, ele se transformou hoje, era a antiga Manabi, e hoje é a M-Log, essa empresa que está à frente desse projeto grandioso, inclusive de construção de um super porto no nosso litoral, lá em Degredo, né? Sim. Onde ali serão embarcadas mercadorias das mais diversas partes do país, assim que esse projeto, claro, for concluído. É, a dinâmica da M-Log hoje é essa. Ela vai ter um porto para atender um determinado gama de setores, inclusive anunciados lá o setor moveleiro para exportação, o setor de grãos, aço, acabado, granito, e além deles, tem mais alguma... Outras áreas do segmento. Não, tem até uma área de expansão já projetada, que pode atender até uma outra demanda. No caso de logística, ponto fundamental. Eu acho que é um grande trabalho, é uma nova visão que vai favorecer muito todos os setores aqui colocados. O projeto inicial da Manabi, né, que era a construção desse minero adulto, passou por inúmeras dificuldades, a ponto até de inviabilizar o projeto, e aí houve essa fusão. Você acredita que vai ser mais fácil agora tocar em frente esse projeto numa nova toada agora, num novo modelo, agora mais para logística? Eu acho que são dois tempos distintos. O tempo Manabi, que trabalhava com minério bruto, que tinha que fazer a lavagem, que tinha que fazer o mineroduto, que nós tínhamos que fazer retenção, tudo isso acaba nesse momento. Ficou para trás. Ficou para trás. E hoje nós estamos trabalhando um polo de investimentos. Eu imagino que dentro dessa nova estrutura são licençamentos independentes, são situações independentes. Isso é o nosso dia a dia. Nós produzimos e precisamos encaminhá-los para o mundo. É uma abertura para o mundo dos nossos produtos. E certamente vai potencializar e muito a nossa indústria local e regional, né, Vilmar? Eu espero que a gente consiga ter dentro do nosso universo de tarifação, de cobrança para o transporte, que consiga trazer competitividade dos produtos nossos ao mercado mundial. A gente, vendo isso aí, nota como o Estado, ele dificulta as coisas muitas vezes, porque há anos, há décadas, o empresariado clama por uma infraestrutura melhor e ela nunca vem. O governo federal fez inúmeras promessas e até hoje a gente vê lá o aeroporto de Vitória, os portos que tem ali na capital, que não conseguem atender a demanda. As cargas, por exemplo, de café, são embarcadas no Rio de Janeiro, muitas vezes em função dessa dificuldade. E aí precisa vir uma empresa privada com projeto, pelo visto, muito bem montado para realmente trazer essa luz no fim do túnel, né? Eu costumo olhar de uma outra forma, de novo, os governos, eles ficam com os braços atados porque a função básica de governo na geração de infraestrutura hoje, ela é política. Estritamente política. Estritamente política. Ela não é técnica. E a indústria, ela trabalha com resultado econômico, financeiro e técnico. Ganha mais quem produz mais, quem transporta melhor, quem tem mais barato. Isso faz a indústria. E é imediato, né? Não se pode esperar. E o produto, no nosso caso, eu ainda vejo um agravante, porque a sustentabilidade de Linhares, ela é muito boa, porque a nossa agricultura é forte. E a agricultura forte nossa hoje é café e fruticultura. Sim, claro. Se você tiver o dinamismo necessário para fazer nos prazos necessários para atender a este mercado, já seria até uma balança de equilíbrio. Só para a gente finalizar, Vilmar, a gente vive esse processo, esse embrólio lá em Brasília com relação ao impeachment da presidente. A indústria, o comércio, a economia está paralisada em função disso, essa expectativa de que saia presidente ou não sai, entra o vício ou não. A gente viu até a mensagem da FINDES, colocada no site da FINDES, com relação a essa angústia mesmo, essa dificuldade de não poder vislumbrar um futuro melhor em função disso aí. Você acha que é o momento de se decidir de uma vez por todas essa questão e deixar a economia fluir? É, eu costumo dizer a palavra do presidente, a instituição é a política. Mas o momento político tem que ser decidido de imediato. O país não suporta este entrave. Nesta situação nós precisamos de uma decisão muito rápida e uma decisão que seja definitiva. O que eu posso te garantir é, o empresário não vai aceitar de nenhum, nenhum que seja presidente, a palavra subir imposto, não baixar déficit público e querer trazer a conta para a indústria pagar, porque já não temos mais espaço para isso. Ou seja, a hora de cortar, cortar a carga tributária, diminuir o peso da máquina pública. A máquina pública é trazer a realidade, mostrar os novos cenários, abrir o mercado a novas expectativas, que é o que está acontecendo com o Niares. Uma agenda positiva mesmo. É criar um modelo positivo. É, como diz no ditado, cair na real, porque senão não vamos a lugar nenhum. Eu diria, de uma forma bem prática, botar o pezão no chão lá e cair na real. Perfeito. Quero agradecer muito a presença aqui do Vilma Barbosa, diretor institucional da Fintz aqui da região. Representou o presidente e toda a federação no encontro lá em Vitória, com o governador, com o prefeito, os representantes da Emilog, a assinatura desse memorando. E a gente torce para que esse projeto, um projeto grandioso, numa área construída, se não me engano, de 1.200 hectares. Uma área muito extensa. 1.200 hectares, que dá 1.200.000 metros quadrados. É muita área, né? Já se pode imaginar onde seria construído esse polo, Vilma? Aqui na região ou ainda não está? É, eu não tive o desenho da área, porque não foi nos apresentado lá. Mas eu imagino que na região do degredo ali não tem muitas áreas que sejam diferentes do que aquela área onde era a própria Manabí. Também já estaria próximo ao ponto, né? Que já estaria a condição de porto. Perfeito. Vilma, obrigado pela presença, viu? Obrigado. Precisando, nós estamos aqui. Tá, jóia. Minha gente, esta edição do Sin Notícias está terminando. Você, claro, pode interagir conosco. Mande sugestões para o número do WhatsApp, que está aí no seu televisor. 99850-6060. Veja o nosso conteúdo nas redes sociais, no facebook.com, barra TVC Linhares e também no YouTube. E o e-mail para enviar sugestões é pautalinhares, arroba redescim.com. Anote o nosso telefone também, hein? 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima edição. Sin Notícias, Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri